Queremos mais dirigir-me ao Sr. Presidente da República e deixar-lhe o meu reconhecimento pelo magnífico contributo que estes roteiros pela economia dinâmica prestam a Portugal e aos setores económicos mais dinâmicos da nossa comunidade. De facto, é um magnífico serviço público que presta com esta iniciativa, mostrando o que melhor se faz em Portugal e, dessa forma, combatendo uma imagem de pendor negativo que vai assolando alguns setores, nomeadamente aquilo que aqui hoje visitámos no setor do têxtil e do vestuário. Quero também dirigir-me ao Sr. Presidente da ATP, na sua pessoa, felicitar os órgãos sociais, os colaboradores, mas todos também que ao longo dos 50 anos serviram esta associação, cujo contributo é inegável para o sucesso e para o resultado coletivo que temos vindo a atingir. É um privilégio, enquanto Presidente de Câmara, colaborar com esta instituição e perceber o valor e o significado que a vossa ação tem para o fortalecimento do setor têxtil e do vestuário em Portugal e, concretamente, na região do Val do Ave e no Conselho de Vila Nova de Famalicão. De facto, Famalicão é o coração do Val do Ave e, por essa razão, é também, e por circunstâncias históricas, foi no passado conotado como uma zona em declínio, como uma zona socialmente afetada, como uma zona que sofreu com a abertura dos mercados a leste. À altura, alguns visionários empresários, ainda de hoje, felizmente, diziam que essa abertura circunstancial, no imediato, podia trazer algum constrangimento, mas que, a médio e longo prazo, era possível inverter o processo e fazer com que a mesma abertura, em vez de um sinal de perda, fosse uma verdadeira oportunidade de ganho. E, de facto, isso assim aconteceu. Mas isso aconteceu essencialmente devido à força, à capacidade, à tenacidade, à resiliência dos nossos empresários. E, quando muitos auguravam que o que afetou esta região seria irreversível e que a alternativa seria mudar o paradigma, seria apostar noutros setores empresariais, abandonando completamente o têxtil, o setor teve força, teve músculo, teve energia e conseguiu vingar. Conseguiu vingar sem repetir os processos. Conseguiu vingar sem regressar ao passado. Porque aquilo que hoje caracteriza a força do têxtil não é a recuperação do têxtil que tivemos há 30 anos. É o aproveitamento das competências, do know-how, da capacidade instalada ao longo de muitas décadas e, acima de tudo, a grande competência dos empresários, que fez com que fosse possível inverter esta tendência, inverter este processo. E hoje afirmámos como um setor muito forte, muito dinâmico, muito atrativo, muito competitivo e até arrojado ao ponto de ter hoje capacidade exportadora para países que, no passado, eram vistos como a razão da queda do setor na região. Não é por acaso que hoje a região em que nos encontramos é um dos poucos clusters no setor têxtil na Europa. No contexto de uma economia especializada à escala europeia, esta região vai-se afirmando cada vez mais como a razão da excelência e da afirmação neste setor económico. E aqueles que à altura não abandonaram o têxtil, aqueles que à altura acreditaram que era possível continuar a fazer vingar o setor têxtil, estão, obviamente, hoje de parabéns. E por isso deste aqui é o meu agradecimento a todos os empresários, a todos os colaboradores, a todas as empresas que ao longo destes anos resistiram. Não saíram, não abandonaram o setor. Foram persistentes, foram confiantes. E foi essa confiança, essa persistência, essa capacidade de arriscar que fez com que hoje fosse possível chegarmos a um momento melhor, a um momento em que podemos afirmar que conseguimos dobrar uma esquina difícil na nossa história, mas ficámos mais fortes. Eu atrevo-me a dizer que aquilo por que passámos há 20 ou 30 anos foi uma competência que adquirimos. Dá-nos força do ponto de vista curricular. Permite-nos afirmar como um setor forte, como um setor dinâmico, porque não é um setor que viveu períodos fáceis, mas é um setor que soube sobreviver a períodos difíceis. E o Eixo Famalicão é o terceiro conselho mais desportador do país. O Eixo Famalicão é um dos conselhos com o melhor saldo positivo da nossa balança comercial. O Eixo Famalicão é um contribuinte líquido para o sucesso coletivo que queremos para o nosso Portugal. E a razão, a causa primeira deste sucesso, é claramente o dinamismo, a força das empresas e dos empresários. E é aqui que a Câmara Municipal de Vinal Famalicão procura concentrar a sua energia. Perguntarão o que pode uma Câmara Municipal fazer para que as suas empresas vinguem. Eu digo muito, mas muito para além daquilo que é convencional ou tradicional. Um dos compromissos que temos é a estabilidade fiscal e parafiscal. Temos um dossiê fiscal estável. Não alteramos as nossas taxas, os nossos impostos, ao longo dos anos. Os famalicenses, aqueles que não são, sabem como podem contar quando aqui querem fazer os seus investimentos. Depois temos um conjunto de políticas do ponto de vista do investimento público, da criação daquelas que são as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento dos projetos empresariais, que também é concentrado na criação dessas condições para que as empresas possam almejar o sucesso. Por exemplo, o Plano Direito Municipal, que está agora em fases que são públicas, consegue um aumento de 51% das zonas com capacidade industrial, num contexto de uma redução das zonas de intervenção. Aumentámos a área verde, mas também aumentámos a área com capacidade industrial. Isto significa que estamos a criar mais condições, não só para que as empresas que aqui estão hoje continuem cá e possam solidificar e alargar os seus projetos empresariais, mas também temos a ambição de cativar e convencer outras empresas para que aqui cediem os seus projetos empresariais. E temos mais recentemente um gabinete criado no contexto da Câmara Municipal, o projeto Medido, um gabinete de apoio ao empreendedor, que tem como grande missão colocar a competência e a capacidade institucional da Câmara Municipal ao serviço do território. Nós entendemos que somos intérpretes e somos facilitadores das forças e das dinâmicas que temos no nosso território. Sem pretensão de ingerência, mas querendo simplesmente ser parceiros, ser um aliado, estar ao lado dos empresários dos seus projetos empresariais, estar ao lado daqueles que não têm aí no seu projeto empresarial bem sucedido, mas têm a ambição de que ele o seja e têm uma dimensão empreendedora que querem colocar ao serviço dessa mesma competência. É esta a função, é esta a vocação que a Câmara Municipal quer assumir no futuro próximo. Porque sabemos que o sucesso de um território depende essencialmente do sucesso das nossas empresas, porque o sucesso das nossas empresas contribui para a felicidade e para a qualidade de vida dos nossos concidadãos. Sabemos que hoje um dos fatores mais relevantes para que sejamos atrativos do ponto de vista da fixação da população é claramente a capacidade para gerar e para criar emprego. Infelizmente, ao longo dos últimos 10 anos, o Conselho Famalicão conseguiu cativar para que aqui vivessem cidadãos que aqui não nasceram. Num contexto de baixa natalidade, entre 2001 e 2011, aumentámos em quase 5% a nossa população. Num contexto territorial em que a população desceu na esmagadora maioria dos concelhos que estão situados aqui na região norte de Portugal. Nós conseguimos crescer muito acima da média da região, muito acima da média do país. E isso deve-se a uma postura de marketing territorial em que queremos afirmar as forças e as dinâmicas do nosso território, cativando para que aqui venham viver mais cidadãos. Mas também queremos cativar a formação. E por isso, aderimos recentemente a um projeto de descentralização de competências promovido pelo Governo de Portugal, para assumirmos competências no setor da educação. Porque sabemos que nós, território, e neste conceito de território estão incluídas, obviamente, a instituição que há a municipal, mas também as empresas e muitas outras forças vivas da comunidade, podemos fazer muito mais pelo próprio território. E fazer mais significa criar condições para que aqui também possamos formar melhor. E a formação, sabemos o quanto ela é importante para o sucesso dos projetos empresariais. Hoje, ao longo do dia, nas empresas que visitamos, podemos perceber as carências que existem ao nível da formação, ao nível da obtenção de competências específicas por exercício de tarefas nessas mesmas empresas. E por isso, nós, Câmara Municipal, também queremos, do ponto de vista da formação profissional e articulando energias com as escolas profissionais e não só, queremos criar condições para que a formação seja eficaz, seja adequada às necessidades e, dessa forma, também possamos melhorar as condições de empregabilidade dos familiares. É tão só uma síntese de um conjunto de propostas e projetos que temos para o futuro do nosso Conselho. Acima de tudo, sabemos que os valores da cooperação, do compromisso e da cumplicidade são decisivos para que sejamos bem-sucedidos. É para este projeto que eu, permanentemente, tenho convocado os famalicenses, os cidadãos, mas também as senhoras e os senhores empresários. Renovo essa convocatória para que possamos criar, no contexto do nosso Conselho, da nossa região, uma malha densa, eficaz, bem articulada e cooperante, para que, através dessa conjugação de energias e de vontades, possamos ser bem-sucedidos. Termino, reiterando na sua pessoa, sua Excelência, senhor Presidente da República, deixando um agradecimento sincero em meu nome pessoal e em nome da Câmara Municipal pelo magnífico serviço público que presta com esta iniciativa com que presenteou o Conselho Famalicão. Muito obrigado.